A Jaya é menina, né? Não moleque arteiro, mas ela vai ter um arteirinho dentro em breve, né? E o Joaquim vai de repente gostar dos fogos de artifício explosivo, né? Quando eu tinha pra base de uns 5, 6 anos, a gente comprava, tinha um caboclo lá pra riba da mesma rua que até hoje mora a minha mãe, Presidente Prudente, Jaya, e ele vendia umas bombas, né? Tinha umas charuletonas, bomba mil, aí a gente punha por baixo de lata, lata de óleo. Hoje, óleo é tudo dentro de garrafa plástica, né? É pá! Aquilo virava do avesso. Eita, como o negócio é perigoso, né? Acendi e saia correndo, fedendo, ficava de longe, tapava os ouvidos. Esse cidadão que foi encontrado no bairro Brigadeiro Tobias, não é desses comerciantes de estalinho, peido de véia, não, né? O que ele tinha no cafofo dele? Boa tarde, Jaya, direto de Sorocaba. Tá longe disso, viu, Rodrigo? Boa tarde pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Além de um explosivo, drogas também foram encontrados, então, em dois pontos, na verdade, de Brigadeiro Tobias, envolvidos com esse homem e mais um outro, um outro companheiro aí, um comparsa dele. Bom, como é que a polícia chegou até esses dois pontos em Brigadeiro Tobias? Por meio de uma denúncia anônima. Ao chegar no primeiro ponto, que seria ali um estabelecimento comercial, uma adega, se deparou, então, com o primeiro suspeito, né? Um desses dois homens que, os dois acabaram sendo presos, né? Por tráfico de drogas e também por posse de artefato explosivo. Então, logo no primeiro ponto, nessa adega, digamos assim, estaria o primeiro suspeito. E lá foram encontradas, então, cinco porções de cocaína e quatro porções de maconha. Aí a polícia decidiu fazer o quê? Ir até a casa desse suspeito, já que ali se tratava de um estabelecimento comercial. E lá, na casa, então, desse homem, foram encontradas mais drogas, né? Então, um tijolo de maconha, 71 tabletes também de maconha, 145 pinos de cocaína, dois rádios e esse explosivo, então, que estava no telhado dessa residência. Por conta disso, então, o grupo de ações táticas especiais, o GAT, precisou ser acionado, né? O local ali também precisou ser isolado. O GAT fez a retirada desse explosivo e já o detonou numa área mais segura. Nessa casa estava também um outro homem que também foi preso. Então, um homem de 30 e outro de 22 anos presos em flagrante, como eu disse, por tráfico de drogas e também por posse de artefato aí explosivo. E agora, né, eles estão à disposição da justiça. Foram encaminhados para a delegacia e estão à disposição da justiça, Rodrigo. É uma bomba ter uma biqueira perto da sua casa. Por isso, você tem que denunciar. Acredito que a polícia pode já ter levantado informações por si só, mas também a participação da população é fundamental. O primeiro passo de muitas investigações é a deduragem. que nós, cidadãos, temos a obrigação de praticar. Não é uma transgressão, é uma atitude das mais louváveis. A do cidadão que pega o telefone, liga para o 190, que confia na instituição que ele mantém e passa informações para que essa instituição proporcione paz onde ele vive. Alô, eu moro aqui no Brigadeiro Tobias. É um entra e sai de chambrel, cara. Noinha para tudo lado. E eu tenho filho moço. Meu pai já teve problema com droga e a gente está com medo de que a recaída venha e, mais uma vez, toda a nossa família experimente pelo pior. Tem como vocês ajudar nós? É para já. Além da bomba, droga, que tem tantas... Eu acredito que é 50 milhões de vezes pior que qualquer bomba atômica. Tinha também uma baita de uma dinamite. A troco do quê? Aguardem para nós. Os traficantes que estão na frente, a polícia está pegando os pequenininhos, garros tambiú e chega aos bagrões. As bocas de fumo são a dianteira desse negócio assombroso, com cifras estratosféricas movimentadas todos os dias. Aquela apreensão de cocaína dessa semana, por baixo, um prejuízo de 20 milhões de reais para os traficantes. 20 milhões de reais. Como é que eles obtêm tanto dinheiro? Assim, picando as paranguinhas e vendendo nas bocas de fumo. É assim que eles levantam esse imenso capital. A partir da miudeza.